Vocês são todos pessoas de interesse agora. Tem alguém tentando incriminar vocês. O DNA vai ser positivo. Ou pode não ser. Sabe, é raro que um podcast de crimes reais tenha uma sequência. Nós temos uma boa oportunidade. Alguém mais está sentindo que tem umas pontas soltas? Arrumem um novo hobby que não leve vocês pra cadeia. Tipo o tricô? Estamos procurando novas evidências. Você claramente sabe de alguma coisa que não está compartilhando. Você entende a definição de perjúrio? Eu sei o que é perjúrio. Eu não. É, e a gente vai se ferrar se for preso por isso. Você não quer me passar o nome também? Eu tenho que ir até o fim. Vamos focar. Eu já volto. Não pode me deixar aqui, eu não me saio bem em festas. Oi, eu fico nervoso pra falar com as pessoas porque eu pareço bizarro. Andam aparecendo provas nos nossos apartamentos. As pessoas que fizeram isso estão brincando com a gente. Isso conduz a investigação para uma nova direção. Esperamos encontrar pistas, uma parede e suspeitos. O que já se sabe sobre o assassinato da minha filha? Ela pode ter matado a banda. Acha que essa mulher esfaqueou alguém oito vezes? Bom, não vamos falar dela por enquanto. Não é engraçado? Como pode ver, estamos em chamas. Espera. Temos duas opções aqui. Eu te dou um tapa na cara. Ou vamos direto pra parte em que você diz obrigado. Foi duro, mas eu precisava disso. Ah, sem o tapa, tá bom? Temos que ativar o Ollie Mabel com força. O quê? Ollie Mabel. Todos os nossos nomes não são. Pode ter um Charles em Ollie Mabel. Charles está oculto. Temos que ativar o Ollie Mabel. 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 Legenda por Sônia Ruberti